Um dia de campo é sempre uma exposição a céu aberto de muita tecnologia. Neste, de cultura de inverno, o cooperado pôde conhecer cereais deste período. Mas o destaque mesmo é o trigo. Foram preparadas aqui, nestes talhões, 36 cultivares de trigo. O que a pesquisa já descobriu na melhoria das sementes, na adubação do solo, produtos que combatem doenças e pragas e no manejo das plantas, é repassado aos cooperados. A Isadora veio em busca de muitas informações, mas com interesse focado nas doenças do trigo. Quer saber qual a melhor cultivar? Ser resistente às principais doenças, que é a giberela, a brusone, e também ela ter um bom desempenho em campo, ela conseguir produzir e aguentar. E também, este ano não ocorreu muito, mas aguentar geadas caso ocorra. Seu Idacir Jacomin também sempre participa dos eventos em busca de melhorar a eficiência em sua propriedade. Sempre bom para as novas tecnologias, para o próximo ano, ver o que você errou esse ano, para você acertar o ano que vem. E é sempre interessante um evento, né? Você sempre aprende muita coisa, sempre fica muito informado e por dentro de todas as questões dele. No caso do trigo. Para a cooperativa, os dias de campo encurtam o caminho e facilitam o repasse da tecnologia. Para isso, mantém parcerias com as empresas do setor. O que mais pesa em termos de potencial de produção, qualidade, é a questão de doenças, o manejo fitossanitário. Por isso, também da importância do produtor estar atento, usar o manejo adequado. E nesse dia de campo, aqui nesse evento, também a cooperativa com as empresas parceiras transfere toda essa tecnologia de produto para manter, para fazer esse manejo e manter o maior teto de produção da cultivar, que é o grande objetivo de todos. Durante o evento, foram realizadas diversas palestras, como sobre doenças que atingem as lavouras de inverno e o sempre desafiante mercado para os cereais. Entre isso. Vamos! Vamos!